Você deve ter acompanhado nos últimos dias como a pandemia trouxe reflexos profundos para a indústria automotiva nacional. A GM, por exemplo, vai suspender, agora já suspendeu ao longo aqui do mês de março, a produção da gama Onix, que é o carro, no caso da sua versão hatchback, mais vendido do país por conta da falta de insumos. Então faltam componentes para que carros novos sejam montados nas fábricas aqui. Isso tudo em decorrência da pandemia, do problema envolvendo fornecedores, fábricas paradas. Então está muito difícil para que toda a cadeia produtiva possa se reorganizar. Então com isso a gente tem uma situação muito peculiar no mercado hoje em dia, em que carros seminovos chegam a custar mais caro do que alguns automóveis zero quilômetro. O site MobiAuto divulgou uma pesquisa muito interessante, eu gostaria de compartilhar aqui com vocês, abordando em especial três modelos, no caso a Fiat Strada, o Volkswagen T-Cross e o Volkswagen Nivus. Esse resumo aqui sobre os três modelos nos permite ter uma ideia bem interessante do que está ocorrendo no mercado. Segundo o site, que fez um levantamento baseado nos seus classificados, é bem interessante o que ocorre, por exemplo, no caso da Fiat Strada, na versão Freedom cabine dupla. Por exemplo, enquanto a picape zero quilômetro tem um preço médio ali no site de R$ 82.978, uma unidade 2021, por sua vez, é negociada por R$ 90.880, em média. Isso dá uma diferença de 9,5% a favor da estrada seminova. Então, a gente tem uma diferença aí muito grande do modelo aí com menos aí de um ano de uso em relação ao carro zero quilômetro. Ele está sendo cobrado mais caro justamente pelo fato de que a estrada, dependendo da versão, tem uma fila de espera muito grande. Você praticamente não encontra algumas versões nas concessionárias. Então, quem deseja uma configuração específica tem que apelar aí para o mercado de seminovos e, com isso, esse carro inflaciona. Ele fica mais caro. Outro exemplo aqui bem interessante, por exemplo, continuando na linha Estrada, vai para a sua configuração topo de linha Volcano. Segundo o MobiAuto levantou ali nos seus anúncios, uma unidade de zero quilômetro, então, da estrada topo de linha, é negociada em média por R$ 91.454. Já uma unidade 2021 na plataforma tem um preço médio de R$ 94.993. Então, você vê uma diferença de 3,8% acima para a estrada seminova aí no seu catálogo mais caro Volcano. Indo aí, por exemplo, na gama Volkswagen, o T-Cross na versão Highline, segundo levantou aí o MobiAuto, ele zero quilômetro é negociado em média ali no site por R$ 129.402. Já uma unidade modelo 2021 tem preços aí gravitando em R$ 132.553. Então, uma diferença aí a favor para o modelo seminovo de 2,44%, segundo apurou aí o MobiAuto. Então, a gente tem um cenário aí muito peculiar, a gente pode dizer assim, ocorrendo hoje aqui no Brasil. Eu acho que, a não ser que você tenha uma urgência aí de comprar um carro, eu acho que talvez é mais prudente mesmo a gente aguardar um pouquinho, você postergar um pouquinho a sua compra para uma época em que o mercado conseguir estabilizar a produção, talvez aí passando essa fase bem aguda da pandemia que nós estamos vivendo aqui, presenciando no Brasil no momento, a indústria possa restabelecer a sua produção e os preços aí, eles equalizem e voltem ao normal. Tchau! Tchau!